A Volkswagen lançou a linha 2023 do Virtus para se distanciar um pouco do polo e dar uma identidade mais diferente. Mas antes de conhecer essas novidades que deixou o Virtus como uma personalidade própria, não se esqueça aqui de cutucar o sininho para não perder nenhum vídeo, se inscrever no canal do Autopapo e seguir nossas redes sociais. E agora vamos ver o que mudou no Virtus para ele ficar tão diferente. Segue aí! Começando aqui a dianteira tem um visual exclusivo, apesar de usar os faróis do Nivus, é um desenho exclusivo na linha com mais cromados e também farol de nebrina que não tem no polo. E vindo aqui para a lateral, poucas mudanças, o perfil é o mesmo, mas a dianteira ficou um pouco mais volumosa para equilibrar com a traseira. Também rodas foram redesenhadas em todas as versões e vindo ali para a traseira, temos a nova identidade visual da marca, com lanternas escurecidas, trazendo de vermelho apenas a luz de freio e agora o volante fica no centro, que é a nova linguagem visual da marca. Para mim, um grande destaque na linha 23 é o reforço na segurança, que é muito bem-vindo. O Polo não recebeu tantas novidades, mas o Virtus ganhou alguns equipamentos que os concorrentes têm e ele ainda não tinha. Por exemplo, o faróis Full LED em todas as versões e o cruz e contra adaptativo, junto do pacote Adas, em todas as versões que tem câmbio automático, ou seja, só de entrada não recebeu. E o cruz e contra adaptativo usa um radar aqui no emblema da Volkswagen. O radar tem a vantagem de ser mais preciso, porque a câmera pode ser enganada por iluminação ou alguma coisa. Mas tem aqui o problema, uma batidinha ali vai quebrar um radar, e não apenas o para-choque, já que os outros usam uma câmera ali no para-brisa. Outra novidade de segurança muito boa é que tem seis airbags em todas as versões, enquanto o Polo tem apenas quatro. Não entendemos por que a Volkswagen fez isso, né? Porque a segurança é sempre bem-vinda e ela está investindo em segurança. Mas se você prioriza a segurança e quer um Volkswagen compacto, sua opção deve ser o Nivus, ou o Virtus, que é esse aqui. Agora estamos aqui ao volante da versão 170 TSI com câmbio manual, que é a única que tem esse banco com encosto de cabeça integrado. As outras versões têm bancos tradicionais. A versão 170 TSI se diferencia pelo motor com turbo compressor menor, que enche mais rápido, mas a potência e o torque são menores. Então aqui na tela os dados. O torque máximo aparece a 1750 RPM, enquanto na versão 200 TSI, que é mais forte, é a 2000 RPM. Ou seja, ele entrega a força total em uma rotação menor. O desempenho é bem parecido, inclusive na ficha técnica, a versão com aceleração mais rápida é essa daqui, justamente pelo câmbio manual. O 200 TSI é mais forte, só que tem aquelas perdas mecânicas do câmbio automático, conversor de torque, papapá, e é um pouco mais lento no 0 a 100, mas ganha em máxima. Enfim, voltando aqui ao nosso mundo real, e não para uma pista de testes, é um motor que agrada bastante. Esse câmbio manual de 5 marchas da Volkswagen, aquela caixa MQ200, ela estreou no Brasil com um Golf de 4ª geração, quando ele ganhou aquele motor Réa 111, em 2001. E é uma caixa muito gostosa, é referência nessa categoria aqui de carros compactos. Uma caixa que chegava perto era da Honda, mas infelizmente não temos mais contas manuais aqui. Então é uma condição bem agradável, a embreagem é levinha. Eu acabei de pegar aqui um trânsito pesado, eu estava em uma autopista, estamos dirigindo a Argentina, então esse trânsito pesado aqui eu estou 1ª e 2ª, não está cansando, é um gato muito preciso, faz tempo que eu não pego um carro manual com a caixa boa assim. E rodando a estrada deu para sentir que uma das melhorias que a Volkswagen fez, foi deixar a suspensão mais confortável, ela trocou os amortecedores. Isso resulta nas ondulações, ele filtra um pouco melhor, mas está sendo um companheiro agradável aqui para a viagem. Inclusive recentemente eu andei no HB20, que é um dos principais rivais, e ele prima muito pelo conforto, parece que a Volkswagen está querendo roubar aquele cliente do HB20. E um dos trunfos em relação ao HB20 especificamente é o espaço interno. O Virtus é maior por dentro e também tem um porta-malas maior. E o HB20 tinha muita tecnologia, ainda tem, né? Os seis airbags, coisa que agora o Virtus tem. E também os assistentes semi-autônomos, agora o Virtus está vindo em todas as versões, exceto essa daqui. A versão manual tem o Cruze Control tradicional, ele não tem o adaptativo. E também não tem a frenagem autônoma de emergência, mas ele tem a frenagem pós-colisão. Se você infelizmente sofreu um acidente, o carro automaticamente aciona o freio para evitar que o carro role para fora da pista ou na direção de algum outro veículo. É uma das tecnologias de segurança que a Volkswagen adotou agora em toda a linha. Também ele tem um sistema que usa o freio para ajudar a puxar o carro para dentro da curva. Como se simulasse um diferencial de deslizamento limitado. Isso antigamente era coisa do GTS, agora tem toda a linha. Então em curvas de alta velocidade ou uma manobra evasiva, ele usa isso e ajuda a contornar essa emergência de forma melhor. E também se você for daqueles que gostam de acelerar, que é dar um cacete na serra, só respeite os limites de velocidade e não tente matar ninguém, né? Vamos aproveitar esse engarrafamento para falar dos equipamentos, que ganhou alguns equipamentos bem legais. Agora toda a versão tem central multimídia, não tem mais o rádio simples, mas essa daqui é a central multimídia mais simples, que vem na versão 170 TSI e de série na Comfortline. Na Comfortline tem de opcional a central VW Play com conectividade sem fio, aplicativos e outras benesses. Mas todas as versões tem aqui o carregador sem fio e trocou as tomadas USB pelas do tipo C. O que, por exemplo, no meu caso, eu estou sem um cabo do tipo C, mas como eu tenho um sem fio, eu estou conseguindo carregar o celular aqui tranquilo. Outra novidade no pacote de equipamentos é que todas as versões tem um painel digital, de 8 polegadas nas mais simples e na Highline e no novo exclusivo é o de 10,25. Com mais funções. E essa aqui é a versão de entrada, tem o volante antigo, mas a Volkswagen botou um botão, viu? Você pode mudar a visualização do painel. O Polo 170 TSI não tem esse botão. Ou seja, no hatch você está preso na visualização padrão que não tem quantas giros, logo na versão manual. Já aqui no Virtus você tem já o botão para mudar a visualização do painel. Além disso, segundo o pessoal da Volkswagen, o Polo vai receber esse volante em breve. Provavelmente na linha 2024, né? Já a versão Comfortline, que é intermediária, ganhou o ar-condicionado digital que agora tem botões capacitivos. Que eu pessoalmente não gosto muito, eu prefiro botões tradicionais. Mas tem o ar-condicionado automático, então é uma vantagem que tem aqui, controle preciso, muita gente gosta. Mas é de apenas uma zona, enquanto alguns concorrentes já tem de duas zonas. E esse aqui então é o Virtus 2023, que ganhou um reforço nos equipamentos e também na segurança. E o preço até que não mudou tanto. Vou pedir para colocar aqui na tela comparando das versões Highline e Comfortline e também o exclusivo contra o GTS. Mudou um pouco, não tinha uma versão equivalente a essa daqui porque o 1.6 saiu de linha antes. E o que vocês acharam aqui do novo Virtus? Ele ficou mais interessante? Você deixaria de pegar um Onix Plus ou então um HB20 para pegar o Virtus? Ou até mesmo o City? Deixe aí seu comentário. E não esqueça de acessar o portal autopapo.com.br. Com tudo sobre sedãs compactos e outros carros e também caminhões, motos. Conteúdo bem interessante. Acesse lá. E até a próxima.